Uau! Põe a mão, não encosta! Não encosta, Jack! O que vocês vão ver depois dessa parede vai mudar suas vidas pra sempre. Venham! Os Ords! Que demais! Eles tomam a forma do organismo mais poderoso do planeta. Quando os Ords se formaram, dinossauros reinavam supremos. Eles serão a extensão de vocês. E o poder deles é inimitável! Muito maneiro! Mas vocês não estão prontos pra esse poder. Quando montarem, o uniforme unirá vocês aos Ords. Vamo lá! Hora de treinar! É hoje que vocês vão se tornar rangers! Não tô sentindo! Então tá. Vamos. Vamos. Ah! 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 C Volte cinco! Assista onde tem those repairs! E as freias eu preciso frear! Ordo Manual! Ordo Manual! Onde é que fica os freios? As cinco! E droga! Sai! Sai, lobo! Sai da pente! Você tem que lembrar que no treinamento de hoje o mais importante é... Espera aí, cadê o Jack? Sério, né? Fogam! 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 Ai, 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 te perdo! Se machucou? Ai, ai, ai! Foi mal, gente. Foi mal mesmo. Eu pisei na bola legal. Qual é o seu problema? Você podia ter se matado. Ou matado a gente. Ah, não é isso. Ei! Não, 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 não. Para com isso. Para com isso. Gente, a gente quer isso. Cuidado! Parem de brigar, por favor! O que faz? Que irado. Manero. O que faz? Estou com cara de bravo? É irado demais! Uau! Põe a mão. Jack, não encosta. Não encosta, Jack! Para onde foi? Traz de volta. Traz de volta, Billy! Saiam! O treino acabou por hoje. Vão para casa. Olha, desculpa. Ele acabou de morfar. Ele morfou. Você viu, né? Faça de novo. Todos vocês. Qualquer um de vocês. Billy. Como foi que você fez, Billy? Aí, Billy, ensina pra gente. Mostra pra gente como você fez. Aí, faz de novo. Billy, faz de novo. Estou tentando. Estou tentando. Perdi a concentração. Estou ficando calmo. Fala. Fala pra gente como fez. Olha só, nós não sabemos. Foi o que imaginei. Se não conseguem morfar, vocês não são rangers. Vão para casa. Todos vocês. E agora? É sério isso? Aí, gente. Gente, se liga. Eu vou passar a noite aqui. Fazer uma fogueira. Eu tenho comida. Se quiserem ficar. Eu topo. Beleza. Show. A equipe do Jason é um fracasso. Eu mesmo vou destruir a Rita. Preciso sair desta parede. Deve haver um jeito. Tem. Mas a ironia é que você precisa que esses rangers morfem. Se eles morfarem, pode reunir a energia para regenerar seu corpo e voltar à vida. Não. Deve haver outro jeito. Não posso... O que, Zorda? Não pode o quê? Esperar que os moleques burros morfem para você poder voltar à vida? Esse sempre foi o seu objetivo, né? Voltar à vida. O objetivo de tudo isso sempre foi proteger o Cristal. Rita pode estar construindo Golder agora. Não subestime a mim ou a minha equipe, Zorda. Você não consegue detê-lo. Ela vai fazer o cavar até o Cristal e a vida na Terra acabará. E precisamos de você. Porque você teve sucesso detendo ela da última vez, né? Eu morri enterrando essas moedas na esperança de que elas achassem os próximos Rangers de verdade. Rangers que fossem merecedores. Desculpa desapontar você. E eu não preciso ficar aqui para ouvir você me dizer o que eu fiz de errado. Eu já escuto isso em casa. Jason, você precisa que eu saia da parede para ajudar a liberar a equipe. Sua equipe morreu. E você está tão assustado quanto a gente. Tchau. Tchau.